Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, quero vir Meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu barrião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu barrião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Comprei sururu, camarão, fiz batida de caju Lancei rumba e até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabal Em Belém, você quase passou mal Eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor E achan que eu não soube dar amor E achan que eu não soube dar amor